Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal da Axis Fácil. Meu nome é Aldir Oliveira e vou mostrar para você uma dica muito rápida em relação à criptografia de senhas aqui no banco de dados do Axis. É isso mesmo, nós vamos mostrar para você como nós podemos criar e retirar senha do banco de dados do Axis. Para isso, eu tenho um banco de dados aqui que eu abri. Para que a gente possa criar uma senha, a gente precisa abrir esse arquivo no modo exclusivo. E como nós fazemos isso? Nós vemos aqui no backstage do Axis, clica em arquivo e vamos aqui em abrir. Vamos em procurar, para que a gente possa abrir o arquivo no qual a gente quer colocar a senha. No caso, é esse que está aberto aqui. Não tem problema não, não preciso fechar para depois eu abrir o arquivo. Eu posso abrir diretamente aqui. Eu clico no arquivo, venho aqui embaixo, abrir exclusivo. Automaticamente o Axis, o banco de dados Axis, ele abre aqui. Agora ele me permite que eu crie uma senha nesse arquivo. Então, eu volto lá no backstage, venho aqui, no painel aqui de informações, eu clico aqui em criptografia de senhas. Só assim que você vai conseguir colocar uma senha. Vou colocar uma senha aqui. Vou repetir ela aqui embaixo. Vou dar um ok. Ele vai emitir essa mensagem que a criptografia, como uma codificação de bloco, não é compatível com o bloqueio de nível de linha. O bloqueio de nível de linha será ignorado. Então, é uma informação apenas da criptografia. Vou dar um ok. Pronto. O meu banco de dados está com senha. Vamos tentar abri-lo de novo aqui. Venho no backstage. Abrir. E venho aqui no meu arquivo. Olha lá. Ele pede para eu entrar com a senha. Eu entro com a senha. Normal. Abrir o meu arquivo para que eu possa fazer as customizações necessárias. E agora, como é que eu faço para retirar essa senha? É o mesmo processo. Eu vou abrir esse arquivo de forma exclusiva. Vou lá em abrir. Vou procurar. Seleciono o arquivo. Vem aqui de novo. Abrir exclusivo. Ele vai pedir a senha. Vou colocar a senha aqui. Uma vez o arquivo, o banco de dados aberto. Agora, eu posso ir lá de novo no backstage. Descriptografar. Eu vou entrar com a senha. Ok. Dou um ok. Pronto. Meu arquivo foi retirado da minha senha. Vamos testar? Vou vir aqui em arquivo no backstage. Abrir. Já posso aqui direto. Veja que o nosso arquivo abriu sem a solicitação da senha. Tá bom? Então, foi uma dica rápida aqui do canal da Access Fácil. Para que você possa implementar aí aos seus projetos. Tá bom? Se esse vídeo fez algum sentido para você. Deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. De vídeos aqui da Access Fácil. E gostaria de aproveitar um momento para lhe fazer um convite. Caso você seja iniciante no uso dessa ferramenta. Dá um pulinho lá na nossa playlist que está rolando um curso básico e intermediário. Para que você possa se aperfeiçoar na utilização do Access. Agora, se você já é um usuário experiente na utilização do Access. E quer aprender técnicas avançadas na utilização dessa ferramenta. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. para que você possa acessar o nosso curso lá na plataforma da Udemy. Que está sendo bem avaliado, por sinal. Para que você possa se aprimorar e se aperfeiçoar em técnicas avançadas na utilização do Access. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.